Noite de sábado e a Polícia Militar aqui de Cacoal tendo muito trabalho a ser realizado. Desta vez os policiais receberam a informação via 190 de que um suspeito que estaria utilizando a tornozeleira eletrônica estava numa perturbação de sossego em um posto de combustível que fica no bairro Vista Alegre. De imediato a guarnição se dirigiu até o local, chegando lá se depararam com o suspeito, inclusive ele estava totalmente embriagado. Mediante essa situação ele foi trazido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado nesse exato momento ao comissário de plantão. Então, segundo informações, havia um elemento de tornozeleira embriagado atrapalhando o serviço de um posto de conveniência, ali no bairro Vista Alegre. Isso é uma medida que o judiciário dá para ele estar sendo reintegrado na sociedade, para ele estar trabalhando e ter que cumprir os horários. Então, no caso, ele foi trago por perturbação do trabalho no local que ele estava atrapalhando lá e descumprimento de ordem judicial.